e é isso aí ó e o homem aqui travado com aqui vamos ver o que que é aqui é isso aí ó você pesqueiro do Marco hoje teve mais uma soltura de patinga amanhã vem de novo patinga olha isso aí ó essas patinga comem demais galera tá no óleo essa aqui é isso aí ó parabéns é isso aí ó vai para qual cidade essa aí paulinha mesmo é paulinha é isso aí galera vai comer o fritinho aqui perto é isso aí ó tá bom bora para cá não vai andar muito não tá pertinho tá quase em casa é isso aí o pesqueiro tá bonito agradecer a todos que estão por aí pesqueiro tá lotado bastante gente lá na tilápia no Pacu também ó galera comparecendo com força e agradecer todos vocês estão por aí e nosso agradecimento aqui é com peixe amanhã vem peixe quinta-feira vem peixe sábado vem peixe é isso aí ó pesqueiro do Marco aí com solturas aí semanais constante aí tá bom vem para cá ó vai para olhos é isso aí abraço a todos aí